A maioria dos cursos de computação tem uma matéria chamada análise de algoritmos. Essa é uma outra disciplina fundamental, porque é uma disciplina que estuda o próprio código, né? É para estudar a eficiência e a performance, o desempenho e como comparar códigos. E o triste é que tem muita gente autodidata que aprende por fora ou em cursos online e nunca escuta falar sobre esse assunto. E outra coisa que é mais triste ainda é que no Brasil tem várias faculdades e cursos técnicos que nem toca nesse assunto ou quando toca é superficialmente, como se não fosse importante. Mas eu até entendo, né? Eles fazem isso porque no Brasil a gente não gosta de matemática. Tudo que é complicado de entender essas universidades, né? Ou cancela ou tira da grade ou passa por cima ali superficialmente para que você não desista do curso. Principalmente as universidades particulares, né? Porque se você desistir do curso, eles vão perder o seu pagamento. Então eles não querem que você desista. E aí, em vez deles melhorarem a própria metodologia de ensino, o que é que eles fazem? Pincela ali, bota superficialmente só para dizer que está falando sobre aquele assunto e não te ensina muita coisa e já foi. Você foi aprovado numa matéria super importante, mas não aprende nada e não tira nada daquela matéria ali para a vida. E como eu falei, nesse vídeo aqui eu quero te ensinar um pouco sobre isso, mas eu não tenho todo o tempo do mundo agora e nem faz sentido colocar um vídeo bem longo agora para te ensinar tudo o que é esse assunto. Porque é um assunto bem denso, ele exige uma base matemática, um entendimento sobre funções, derivadas e alguns conhecimentos chaves. Mas eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples e intuitiva, né? Bem em alto nível. A ideia principal da análise de algoritmos é saber o quão eficiente o nosso código é e poder comparar um código com o outro. E essa comparação de eficiência é feita com a medida do consumo de tempo e espaço. Quando a gente fala de espaço aqui, com certeza você já sabe, a gente está falando de memória. E na análise de algoritmos a gente então considera que existe uma operação elementar que é a operação de acesso à memória. No caso, ou escrita ou leitura é uma operação elementar e a gente diz que tem um custo computacional de 1. Já a análise de tempo não é feita como a gente considera o tempo em minutos e segundos. Na programação a gente fala em complexidade de tempo de execução. E a gente faz isso porque se você pegar aí o mesmo código e executar no seu computador e depois se executa no meu, se a gente tiver uma configuração diferente, ou melhor, se a gente já tiver a mesma configuração, no mesmo computador você executar o código duas vezes, ele já demora um tempo diferente para executar. Porque você tem ali processo executando em paralelo, você tem uma circunstância de temperatura diferente, tem um monte de variável que impacta no tempo real, em segundos ou milissegundos que aquele código vai executar. Então nunca é garantido que toda vez que você executar um trecho de código, ele vai demorar exatamente X segundos. E aí se você transferir isso para dois computadores, pior ainda, porque você tem um computador aqui com processador, outro com outro processador, um com um tipo de memória, outro com outro tipo de memória, um com um tipo de armazenamento, outro com outro tipo de armazenamento. E tudo isso gera uma diferença no tempo que esse algoritmo vai demorar para executar. Então para poder comparar um algoritmo com o outro e dizer qual que é mais eficiente, os cientistas criaram um negócio que ignora essa questão de execução da máquina e pensam simplesmente no software e no modelo matemático daquele código. E esse modelo de comparação de algoritmo se chama notação assintótica, ou em inglês, Big O Notation. E a gente está interessado somente no O, que é o que representa o pior caso. Então o processo de análise de algoritmo é basicamente pegar o código e ir linha a linha ali definindo os termos que vão compor uma função que representa o modelo matemático daquele código. E aí, baseado nessa função, a gente vai tentar encontrar uma outra função que limita essa nossa função por cima ou por baixo. Nesse caso, é limitar por cima, é garantir que, olha, a minha função não excede essa daqui, não ultrapassa essa daqui. E é esse aí que é o que interessa para saber se meu código é mais eficiente ou não. Nesse caso, esse que é o Big O. E na maioria das vezes é esse que realmente interessa para as entrevistas de código. Se ficou muito complicado de entender, calma um pouquinho que eu vou tentar te explicar melhor agora. A gente vai fazer isso com aquele algoritmo que a gente implementou no vídeo anterior. Então, voltando aqui para o algoritmo, bom, não vai dar para a gente ver com todos os detalhes, porque precisaria passar horas aqui explicando, porque você precisa de uma base matemática. Então eu vou te dar aqui, pelo menos, uma dica de te explicar como funciona o processo, para que você já possa ter uma noção e até mesmo, quem sabe, analisar os algoritmos que você já está fazendo agora. Certo? A primeira coisa que eu já falei lá é a questão do custo elementar. Então, cada acesso à memória vai ter um custo elementar que a gente vai dizer que é 1, certo? Mas a gente precisa prestar atenção principalmente nos laços de repetição. E o Big O está sempre interessado no pior caso. Então vamos analisar esse algoritmo aqui de cima para baixo. A primeira coisa, a gente tem um laço de repetição aqui, e ele vai se repetir quantas vezes? Bom, a gente tem duas palavras, A e B. Se o tamanho de A for N e o tamanho de B for M, então, esse laço de repetição aqui dentro, o que estiver aqui dentro, vai repetir N menos M vezes, certo? Porque a gente vai de I até 0 até N menos M. Esse cara aqui, então, A contém B, vai ser a mesma coisa, repete N menos M. Esse cara aqui agora, esse outro, ele é outro laço de repetição. E o que ele faz? Ele repete de 0 até B, está vendo? De 0 até tamanho de B. Então, ele vai repetir M vezes, o que está aqui M vezes. Porém, ele está dentro desse outro for. Então, tudo que estiver aqui dentro, na verdade, vai repetir N menos M vezes M vezes, entendeu? N menos M, que é desse laço de repetição aqui de fora, e M vezes, que é o laço de repetição daqui de dentro. Então, é esse cara aqui que repete. Aqui embaixo, é uma verificação condicional, então ele não se repete. Então, isso aqui seria também N menos M, somente. E esse último cara aqui, ele retorna uma constante falso, teoricamente, não faz acesso à memória, mas a gente pode assumir que ele tem custo 1, que também vai ser irrelevante para a nossa análise. Lembrando, a gente sempre vai se preocupar com o pior caso, e o pior caso é o Big O, certo? O Big O, é assim que se fala. Em português, a gente fala O de blá, 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 onde esse blá, 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 é o modelo matemático da nossa função. E aqui, o próximo passo seria pegar esses termos e criar um modelo matemático para ele, e depois a gente teria que encontrar uma função que limita ela por cima. Lembrando, a gente está falando aqui de análise de funções, então vamos supor que essa nossa função aqui tem um comportamento aleatório assim, certo? O que a gente quer fazer? A gente quer encontrar uma outra função que vai limitar essa nossa função por cima. Então seria uma função aqui, que a partir de algum ponto qualquer, está sempre acima dessa nossa função, certo? E essa outra função, a gente prova matematicamente que ela está sempre por cima, e portanto ela é o nosso Big O, certo? Então tem várias formas de fazer isso aqui, e é um processo matemático, eu não vou entrar nesses detalhes, porque não dá tempo, eu não sei qual a base matemática que você tem para fazer isso, a gente vai fazer no Nitro. Mas eu posso te dar umas dicas claras e óbvias, né? Geralmente quando você vê dois laços de repetições assim aninhados um dentro do outro, você pode assumir que é quadrática, né? Então eu poderia dizer, ah, essa função aqui é Big O de N ao quadrado. O que não está errado, porque eu consigo provar matematicamente, né? Se você lembra aí, talvez nas suas aulas de funções, você sabe que uma função quadrática tem um comportamento mais ou menos assim, certo? Então eu conseguiria provar matematicamente que existe um certo ponto para o qual a minha função sempre vai estar abaixo de N ao quadrado, né? Conforme a entrada for aumentando. Porém, essa não é necessariamente a melhor resposta, porque o que a gente quer é provar que nosso algoritmo é eficiente. Então eu queria saber mesmo qual que é a função mais baixa possível, mais próxima ali do meu algoritmo, sabe? E aí esse N ao quadrado, se você ver, já está aqui, ele é em parte certo, mas eu posso achar um melhor. E nesse caso aqui, a gente poderia pegar um desses termos, nesse caso esse aqui que é o maior termo, né? Você sempre vai procurar pelo maior termo e tentar provar matematicamente. Ou seja, achar um ponto qualquer, tal que a partir desse ponto, a nossa função, nesse caso aqui, o modelo matemático que a gente criar para esse algoritmo todo, é sempre limitado por uma outra função derivada desse maior termo aqui. Então, a gente poderia dizer que, na verdade, a resposta desse cara aqui é, olha, ele é big O de N menos M vezes M. Porque eu consigo provar matematicamente que existe uma função derivada desse termo aqui que vai estar sempre acima da função que representa o modelo matemático do meu algoritmo. Se isso ficou muito complicado para você, é justamente para isso que o Nitro existe, para te explicar todos esses detalhes e garantir que você entendeu corretamente. Mas não só isso, a gente sabe que existem vários padrões e vários formatos, vários atalhos que você pode utilizar para analisar o seu algoritmo e chegar em uma resposta correta durante uma entrevista, por exemplo. E é isso que a gente vai ensinar para você no treinamento. Espero que você tenha entendido, mas é complicado explicar esse tipo de coisa assim em um vídeo tão curto quanto esse. E eu sei que alguns de vocês vão olhar para isso e achar que é um conhecimento desnecessário. Tem gente que olha para isso e fala, ah, a gente não aplica isso no dia a dia. E essas pessoas que falam isso estão absolutamente erradas. Esse é o tipo de conhecimento que é igual a andar de bicicleta. Quando você anda de bicicleta, você monta, começa a pedalar e já foi. Você aprendeu a se equilibrar? Você não fica pensando em se equilibrar o tempo todo? Fica? Não, você nem lembra que... Sabe, uma vez que aprendeu a se equilibrar, já foi. Você não fica pensando no equilíbrio, ah, você só se equilibra e vai. Então, aprender a analisar um algoritmo é um negócio que você faz e quando você fica bom e você começa a escrever código, você está escrevendo o dia todo, toda vez que você escrever um trecho de código, você vai pensar, qual o custo computacional disso? Sabe? É automático. E eu tenho certeza que você já usou algum aplicativo ou algum site que você foi lá, clicou no botão para fazer uma ação bem simples, tipo extrair um relatório e o negócio demorou uma vida. Aí você fica se perguntando, poxa, o que está acontecendo? É a minha internet lenta, é o meu computador que é ruim, quando na verdade você vai ver a causa? Foi o bendito do programador que chegou lá e fez uma função horrível, com um custo computacional horrível, nada otimizada e gerou esse estresse para você. Quando o programador não aprende a analisar o próprio código, ele gera esse tipo de software lento e não escalável. Não é à toa que as Big Techs ou empresas como o Google, que desenvolvem software para milhões, bilhões de pessoas, pensam muito nisso. Porque quando você escreve qualquer código em uma empresa como essa, você tem que estar pensando, nossa, isso aqui eu consigo escalar, consigo entregar para milhões e bilhões de pessoas? Você está entendendo a importância disso? Tem gente que olha para isso também e acha que é muita matemática. Ah, programação, isso aí, Micael, não é para mim não, isso aí é para gênio. Mas não existe gênio. E o motivo pelo qual as pessoas não gostam de matemática é porque a gente foi ensinado errado a vida toda no Brasil. Olha os índices de educação no Brasil, claramente tem algo de errado nesse sistema, tem algum erro nessa metodologia de ensino. Se você trava com lógica e algoritmos simples, talvez seja porque você não aprendeu direito as coisas da base, coisas do ensino fundamental, do ensino médio. Então com certeza você precisa de um acompanhamento, de um reforço especial na hora que estiver aprendendo esses conceitos de programação. E é por isso que no treinamento Nitro a gente está abrindo essas turmas e adaptando a metodologia de ensino com base na realidade dessas pessoas que a gente está identificando, que tem essa dificuldade, que está travando com isso, que está travando com aquilo. A gente está adaptando toda a forma de ensinar e a própria plataforma a essas pessoas. Então a gente vai fazer você entender esses assuntos porque a gente vai escutar de perto e pegar na sua mão para entender o que está acontecendo e poder te ajudar a entender esses assuntos. Mas enfim, só de saber isso aí, você já está na frente de uns 80% da galera que fica só indo para a Bootcamp e aprendendo React. Mas para ter sucesso realmente na nossa carreira como programador e passar nessas entrevistas, não é só isso. E principalmente nas entrevistas de emprego que aplicam esse formato de Code Interview, tem muita coisa que você precisa prestar atenção. Então no próximo vídeo eu vou te contar 6 coisas que você precisa prestar atenção e fazer para você ter um bom desempenho na entrevista de código. Para você que assistiu esse vídeo aqui, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que um monte de gente já desistiu ali na parte da matemática. E olha, é uma pena para essas pessoas. Só de chegar até aqui nesse vídeo já mostra que você é uma pessoa que tem interesse, capacidade e potencial para realmente transformar a sua carreira profissional. Então me fala o que você achou desse vídeo, se você entendeu, se tem alguma dúvida. A sensação de comentário está aí embaixo, tá? Me fala o que você está achando disso tudo e até a próxima. Trabalhar com programação não é fácil, mas pode te ajudar a alcançar a vida que você sonha. Para mim, sempre foi sobre isso. E você, quer fazer sua carreira na programação te levar a outro nível? Então a Congênio é o lugar certo para você. Aqui na Escola Congênio é você que define a meta. E eu e meu time vamos fazer de tudo para te ajudar a alcançar ela. Não importa se você está pensando no front-end, back-end, mobile, ou robótica, inteligência artificial, tanto faz. Nós temos roteiros estrategicamente organizados para te transformar em um profissional de nível internacional. Além de todos os cursos, treinamentos, conteúdos e aulas, a gente tem mais de 300 desafios que vão te preparar para as temidas entrevistas de código. Com a base sólida em lógica, algoritmo e estrutura de dados, a gente te coloca no caminho certo para ter uma carreira de sucesso no nível internacional. E o mais importante, com todo o suporte que você precisa. Seja para tirar uma dúvida técnica, para corrigir o seu currículo, o seu LinkedIn, para te ajudar nos estudos de programação, ou até mesmo para te ajudar com o inglês, com simulação de entrevistas e muita prática com professores internacionais. Tudo isso com a comunidade de profissionais, alunos e professores super apaixonados pelo que fazem. Quer saber como a Congênio pode transformar a sua carreira? Então clica aí e vem com a gente.